Se eu fosse um carro... Se tu fosse um carro... É... Que carro seria, amor? Tem certeza? É... Posso falar? Pode! Pela tua barriga... Seria um caminhão pipa! Por que um caminhão pipa? Logo um caminhão pipa tu vai escolher? Caminhão pipa, rapaz! Tu dá não viu o caminhão pipa redondo no meio? Já, eu já vi! Então... Aquela barriga... Ela não tá tão grande assim, não! E eu? Você? É... Um trator! É... Forte, né? Fortão! Fortão! Magro e amarelo! Magro e amarelo! Bestada! Tu quer um caminhão pipa? Pelo menos... Um caminhão pipa abastece muitas casas... É... E apaga muitos fogos, ó! Conversa! Caminhão pipa só tem uma barrigona redondo! É muito útil! Conversa! Bestada! Não aguento nada! Obano? Obano! Seu recopo!